Animal de assistência emocional. Será que isso é legal? Existe uma lei que proteja para ela entrar nos lugares com um animal de assistência emocional? Vamos imaginar assim, uma criança com teia que ela tem um cachorrinho, que ela adora esse cachorrinho. O cachorrinho quando aparece até reduz as crises dessa criança. Aí essa criança vai viajar de avião. Então, será que essa criança pode viajar no avião com esse cachorrinho de assistência emocional? Pois é, gente. Animal de assistência emocional. Será que tem uns animais que a assistência para algumas deficiências é uma assistência mais técnica, mais funcional? Por exemplo, uma pessoa que é cega pode ter um cão guia. Cão guia tem uma série de funções muito práticas no dia a dia da pessoa invisual, pessoa cega. Atravessar a rua, desviar de obstáculos, passar primeiro por um lugar para que a pessoa, o tutor que é a pessoa cega, saiba que tem uma depressão, uma irregularidade ali no piso. Enfim, uma série de funções. Mas assistência emocional. Para que serve um cão de assistência emocional? Gente, nós, todos nós, no contato e no convívio com os animais, a gente tem, a gente desenvolve afeto, gosto, pega amor pelo bicho. Mas não é só. Isso tem impactos também na saúde de todas as pessoas. Inclusive das pessoas típicas. Inclusive das pessoas típicas. A pessoa não tem transtorno nenhum, não tem nenhuma deficiência e muitas vezes ela também se acalma, ela se sente melhor, ela consegue dormir mais fácil acariciando um bichinho. Agora imagina em quadros, em circunstâncias, em condições em que a pessoa tem crises, crises emocionais. Quanto não pode ser útil você ter na sua presença um bichinho para dar essa assistência emocional? Isso já foi terapeuticamente comprovado, já tem evidência científica sobre isso. Então nós não vamos discutir aqui a eficácia ou não da utilização dessa, por assim dizer, dessa terapia, né? Essa terapia animal. Mas responder se as pessoas podem adentrar dentro de uma aeronave com um animal de assistência emocional. Pode ou não pode? O que você acha? Bom, vamos falar sobre isso, mas depois que você se inscrever no canal, então faça isso agora, se inscreva, clicar no sininho para ser notificado de todos os vídeos que a gente produzir e dar um like aí para a gente. Pois é, tudo isso, gente, é para falar de uma portaria da ANAC que é super recente. Ela foi publicada no dia 25 de agosto. Essa portaria tem pouco mais de um mês e ela começa a disciplinar a questão da viagem com o animal de assistência emocional. Atenção! Como tudo que está no começo, essa portaria ainda não traz um dever de obrigar a companhia aérea a deixar você viajar com o seu bichinho de assistência emocional. Mas ela já cria os primeiros parâmetros para que as empresas modernizem os seus contratos, seus contratos de transporte aéreo. Porque toda vez que você compra um bilhete de avião, uma passagem, você está adquirindo um contrato, você está aderindo a um contrato de transporte aéreo. Então, essa resolução da ANAC, embora não tenha força de lei e ainda não obrigue a companhia aérea a permitir ou oferecer essa modalidade de transporte de passageiro com o seu animal de assistência emocional, ela já cria todas as condições para quem quiser oferecer, prestar também esse serviço. Então, gente, nós temos aqui no artigo 2º dessa resolução, dessa portaria, que a portaria, atenção, a portaria 12.307, de 25 de agosto de 2023, é coisa nova, novíssima, tá, gente? Portaria 12.307, de 2023. No artigo 2º, ela diz assim, para os efeitos desta portaria, aplicam-se as seguintes definições. Isso aqui é um tipo de glossário para a pessoa entender do que se trata. Inciso 1. Animal de assistência emocional é um animal de companhia isento de agressividade que ajuda o indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto em sua presença. E, inciso 2. Animal de estimação é animal de companhia isento de agressividade que convive dentro ou em dependência da residência, mantendo uma relação de companhia, interação, dependência ou afeição com um ou mais indivíduos da mesma residência. O que é a resolução? Embora nós estejamos falando nesse vídeo sobre animal de assistência emocional, ela trata também do animal de estimação, tá? E aí o artigo 3º diz o seguinte, o transportador aéreo, ou seja, a companhia, qualquer uma delas, Gol, Latam, Tan, Azul, todas elas, o transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave nos termos do contrato de transporte. Então, aqui está dizendo o seguinte, a ANAC está dizendo, do sinal verde para vocês criarem aí esse produto que é a viagem com o animal de estimação ou o animal de assistência emocional. E isso é uma modalidade de transporte de animal que se difere das que são costumeiramente ofertadas até agora, que você transporta o animal como carga, né? E não com essas funções aqui. Então, o serviço é diferente. Mesmo que esse animal vá para o compartimento de cargas, ele não é considerado uma carga a partir de agora, a partir desta portaria. Diz assim, o disposto nessa portaria não se aplica aos animais despachados como carga nos termos da resolução 139 de 9 de março de 2010. Então, aqui, embora exista a possibilidade da pessoa escolher mandar esses animais no compartimento de carga, ele é diferente. Você está tratando esse animal como um ser de estimação ou de apoio emocional. Não é uma carga. O artigo 4º diz que o transporte de animal na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave deverá observar as regulamentações específicas de segurança operacional. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a pessoa vai ter que... que a companhia aérea vai ter que criar uma regulamentação interna, uma prática interna dentro da empresa para poder oferecer esse serviço. E, nesta prática, a empresa vai ter que aferir as espécies que são admitidas, o peso do animal, o valor do animal. Porque, agora, como é o animal de estimação ou animal de apoio emocional, a responsabilidade por dano, por exemplo, que for causado pela companhia ao animal, através de alguma ação ou omissão da companhia, é diferenciada. Porque a carga é diferente de um ser. Nessa modalidade aqui, o animal vai com status diferente. Embora ele possa ir no compartimento de carga ou de bagagem, mas ele não vai como bagagem, ele vai como um ser. Essa resolução, essa portaria também determina que as empresas vão ter que estabelecer o procedimento de despacho desses animais. O artigo 7º diz que, mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o artigo 3º, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine da aeronave ou capacidade de atendimento da tripulação, da cabine, nas situações de emergência ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas. É claro que eles vão criar essa regulamentação para a oferta desse tipo de serviço, qual seja a pessoa poder viajar com o seu animal de estimação ou de apoio emocional, criando certas restrições. Imagina, por exemplo, que uma pessoa quer viajar com um rinoceronte de estimação ou então com uma EMA ou um avestruz de apoio emocional. Então vai ter que ter uma normatização, uma equalização para tornar isso razoável, para que a pessoa tenha o direito de ter o seu apoio emocional ali durante a viagem, mas que não gere riscos desarrasoados à operação aérea e aos demais passageiros. Então, esse vídeo aqui, eu trouxe essa notícia dessa portaria da ANAC, primeiro, porque é muito recente, é uma coisa nova, embora eu não tenha uma notícia tão boa para dizer para você como as operadoras aéreas estão obrigadas a deixar você viajar com o seu bichinho de assistência emocional, embora eu não possa dizer isso, dar essa notícia dessa forma, eu posso dizer para você que a ANAC, que é a agência de aviação civil, já está pensando nisso, porque até algumas pessoas têm conseguido, na justiça, o direito de viajar na aeronave com o seu animal, o seu cão de assistência emocional, porque quando não há uma lei regulamentando uma circunstância e a pessoa leva ao judiciário, geralmente, se o judiciário achar que é razoável, se a pessoa tiver um laudo médico lá dizendo que essa pessoa precisa desse animal de apoio emocional, frequentemente o judiciário manda o prestador de serviços a admitir essa modalidade de viagem. Acontece, com muita frequência também, de certos estabelecimentos comerciais ou de serviços impedirem a pessoa de entrar com o seu animal de apoio emocional, porque as pessoas dizem, ah, não, porque a lei só regulamenta o cão guia, animal emocional, para a regulação emocional, não tem lei, então não vou deixar. Aí as pessoas, na impossibilidade de ter esse apoio emocional do animal, vão até a justiça e a justiça frequentemente delibera na ausência, no vácuo completo de legislação. Mas aqui, no caso da aviação, isso é um ótimo sinal, é um sinal de que, em muito pouco tempo, tipo um ano ou menos, isso já vai estar pacificado e regulamentado em todas as companhias aéreas. E, proximamente, eu vou identificar quais as companhias aéreas já estão prestando esse serviço e vou ensinar para você aqui como é que a pessoa pode viajar de avião junto com o seu bichinho de apoio emocional. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você, mais uma vez, que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesses assuntos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. O que você está passando tanto para lá e para cá? E aí